Aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a Binance realmente consegue nova encrenca aí pra cima da cabeça Tá acontecendo um ataque mundial aí a essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Justamente porque ela é a maior Então, por que que não estão atacando as corretoras que estão lá embaixo, né? Porque justamente elas estão lá embaixo, elas não tem um volume financeiro grande Então como os governos não conseguem atacar as criptomoedas diretamente A alternativa é atacar quem promove as criptomoedas E amanhã ou depois, escreve o que eu tô te falando, hein? Amanhã ou depois, muito provavelmente, eles vão começar a ir atrás dos influenciadores que falam a respeito de cripto Não de mim, né? Porque eu não tenho uma quantidade de seguidores avassalador Eu não tenho milhões aí de visualizações Mas no contexto geral, eu penso que isso uma hora vai acabar acontecendo Bom, eu vou te convidar aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações Deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante E aqui na descrição vai ter o link do robô de operações que eu utilizo já faz alguns anos Que trabalha com criptomoedas, trabalha com algumas corretoras aí E a maior vantagem dele, do meu ponto de vista É que ele não cobra uma licença de uso Porque normalmente você vai pagar uma licença de uso E depois você vai pagar uma porcentagem do seu lucro E se você não tiver lucro, dane-se Você já pagou a licença pros caras, eles não estão nem aí pra você E do meu ponto de vista, o fato da empresa Ela só cobrar porcentagem do lucro É a melhor coisa do mundo Porque se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham Eu acho isso justo Eu acho que isso daí é o certo a ser feito E no fim das contas A gente vê aí que Se você ganhar pouco dinheiro Se você não ganhei, não tive lucro Se você não teve lucro, você não paga nada Ah, o meu resultado foi baixo Então você não paga e para de usar e tá tudo bem Então vamos lá compartilhar aqui o que aconteceu Olha só A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo Deverá encerrar suas operações também Aonde? Na Bélgica Por ordens da Autoridade de Serviço Financeiro e Mercados A FSMA, que é o regulador local E o aviso da instituição foi dado Isso foi na sexta, dia 23 E segundo o comunicado, as operações devem ser encerradas Por oferecer e fornecer Serviços de câmbio na Bélgica Entre moedas virtuais e moedas legais Bem como Serviços de carteira de custódia A partir de países Que não são membros do espaço Econômico europeu E isso acaba sendo Preocupante porque Gente, porque A gente tem a União Europeia Muito do que acontece Por decisão da União Europeia Afeta diretamente todos Os países Da Europa Todos os países são membros Pelo menos da União Europeia Tem países da Europa que não é membro Ou é só a Inglaterra Enfim E daí o que acontece? Com isso A gente acaba vendo Que Talvez a Binance comece a ter Outros problemas Aí No mundo É a maior corretora do mundo Então Sempre que tiver algum problema Sempre que tiver alguma dificuldade A primeira que vai tomar É ela Porque é a que tem mais volume É a que mais aparece Entende? Você já ouviu O O ditado O prego que se destaca É martelado Pois bem É o que acontece Em relação a essa corretora Ah, mas eu uso a corretora Bing X Eu uso a Colcom Eu uso não sei o que No dia que uma dessas E se uma dessas for a primeira Sempre que acontecer esse tipo de coisa Essa vai ser a corretora Em questão Que vai acabar sofrendo Por conta disso Mas olha só A agência reguladora da Bélgica Então afirma Que foram realizadas Diversas solicitações De informações relevantes Para a Binance E ela teria falhado Na entrega dos dados E como parte da decisão regulatória A empresa deve devolver Aos clientes belgas Todas as chaves criptográficas E ou Todas as moedas virtuais Que a Binance possui Para sua conta Além de comunicar claramente Sua base de usuários Sobre o ocorrido A Exchange Global Está passando por maus bocados Na mira de reguladores regionais O que vem afetando diretamente Sua capacidade de operar E fazer negócios Em diversas subsidiárias Ao redor do mundo Mesmo sob a liderança A liderança promissora De Richard Tang Que é o cabeça Nessa questão Bom E no fim das contas A gente sabe que Os portais de notícia Odeiam Odeiam Essa matéria aqui É de um portal Que odeia a Binance Que é o portal Do Bitcoin O portal do Bitcoin Eles fazem parte Da AB Cripto E a AB Cripto Tem quem? Tem as corretoras nacionais As corretoras nacionais Elas ficam Putas da vida Com a Binance Porque De fato Ela tem um volume Muito grande E a hora que ela Entrou no Brasil Oficialmente O volume das corretoras nacionais Caiu de forma Avassaladora Isso foi muito ruim Para os negócios Então a primeira coisa Que eles fizeram Foi começar a fazer denúncia Atacar E tudo mais E Para quem não sabe Eu sou publicitário E se tem uma coisa Que eu aprendi Sobre conar Sobre denúncias E tudo mais É que Normalmente Quem denuncia Uma empresa Por uma propaganda Perigosa Enganosa Ou algo nesse sentido São os concorrentes Então é a coisa Mais comum do mundo Nenhum cliente Se sentir lesado Mais As Empresas concorrentes Utilizarem Certas Estratégias Para Diminuir O alcance Daquele que está Crescendo Ou fazendo sucesso Então é a coisa Mais normal Do mundo Então por isso Que você Vê esse tipo de coisa Exchange está passando Por maus bocados Na meira de reguladores Isso vem afetando Sua capacidade Nossa Eu lembro disso daqui Cara Caramba Binance agora É incapaz De manter meu saldo Mas Isso daqui Não afetou ainda Ainda né Pode ser que um dia Venha afetar Se por exemplo Chegar aqui no Brasil Um negócio desse O Brasil começa A recusar a Binance Em alguns aspectos Pode acontecer Não vou dizer que não Mas eu acredito Que a probabilidade Disso é bem É bem pequena É mínima É ínfima E você O que acha A respeito do assunto Coloca aí nos comentários Muito obrigado por assistir E até mais